Olha, vejam agora, gente, essas imagens aí. Galinhas, é isso? Galinhas estavam ali nesse local, ciscando no terreno, não é isso? Quando, de repente, encontraram algo inusitado. Pé, 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 pé. Pera aí, deixa eu entender. Divide tela aí, deixa eu entender. Quer dizer que tinha ali umas galinhas, né? Umas galinhas aí só no cocoricó, corocó, 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 corocó. E aí, de repente, chegou junto ali e encontraram o quê? Gente, mas aquilo ali pode ser ração para as galinhas. Não é ração? Pode ser ração para as galinhas. Ah, galinha maconheira. Não, galinha. Como é que você chama galinha de manhã? Não acredito. Quem foi que falou isso aqui nas minhas orelhas? Galinha maconheira? Ah, pelo amor de Deus. Ô, pequeno príncipe, tenha respeito com as galinhas, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Eu não sei se a galinha é maconheira, mas o dono pode ser. Não é não? O dono pode ser. Aí você veja que a polícia, na hora do saculejo no terreno, onde estavam as galinhas, encontraram dois quilos de maconha. Estava tudo enterrado ali na área onde... Ah, ó, vai. Ô, galinha, quem já viu galinha maconheira? É... Será que existe galinha maconheira? Hein? É... Ó, o dono das bichinhas tratou de chamar a polícia pra avisar sobre a descoberta, tá? Aí... Ah, então, pelo amor de Deus. Retira o que eu disse aqui, hein? Retira o que eu disse. Eu falei que o dono da galinha poderia ser maconheiro, mas não é não. Pelo amor de Deus. O dono... Ó, tô falando aqui. O dono da galinha não é maconheiro, tá? A maconha só foi encontrada enterrada lá no terreno onde a galinha tava. Pelo amor de Deus. Peço desculpas aí ao dono da galinha. O dono da galinha, que foi mexer lá no terreno, acabou encontrando essa droga aiada toda que a gente tá vendo aí. Aí ele acionou uma equipe da polícia que levou a cadela Pantera pra fazer uma varredura ali no local. E o material encontrado realmente era maconha e estava dividido em blocos, como vocês estão acompanhando aí. É, xaropinho, o bagulho é doido. Esse caso aí que você tá acompanhando aconteceu lá em Linhares. A droga foi recolhida, mas o povo que escondeu ainda não foi localizado. Quem será que escondeu, hein? Você imagina se as galinhas ficam bicando ali o terreno e chegam na maconha. Aí ia virar a galinha maconheira, que a gente já pensou. As bichinhas tudo viciadas. Meu Deus, Deus me livre de uma parada dessa. Você tá doido, mas a polícia chegou. Parabéns pela atitude do dono das galinhas, dono do terreno, que fitou a droga ali e acionou a polícia. Muito bem.